Sacadas de um prédio residencial desabaram neste sábado, dia 13, no bairro da Cremação, em Belém do Pará. Não houve feridos. Segundo o governo, vídeos mostram os estragos. Tudo começou com um estrondo que assustou moradores no momento em que a sacada da cobertura caiu. Em seguida, caíram ao menos outras 12 sacadas no lado direito do prédio. Segundo moradores, havia uma obra na cobertura para a instalação de sistema de envidraçamento reiki. Uma investigação ainda deve apontar as causas da queda.